E hoje quem prega para nós é o ministro de música, Paulo Rogério. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 51 a 59. Paulo Rogério, Deus te abençoe e unja bastante. Boa noite, Francisco Júnior. E boa noite a você que está na sua casa nos acompanhando. Hoje nós vamos trabalhar uma palavra totalmente ao inverso de várias coisas que nós estamos vendo no mundo, presenciando. Ou talvez não, ou talvez a sua realidade, ou talvez a minha realidade. O que nós temos sido hoje? Verdadeiros cristãos ou nós temos sido fariseus? A palavra de Deus hoje quer nos relatar verdadeiramente qual é a vontade de Deus na nossa vida. Para não indagarmos e sim aceitar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o que é. A palavra que nós vamos trabalhar hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a João, capítulo 8, versículo 51 ao 59. E João nos fala assim, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não haverá jamais a morte. Disseram os judeus, agora vimos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que se alguém quer guardar a palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E ele, entretanto, morreu. E os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu-lhe Jesus. Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não me é dada. E não é nada. Meu pai é quem me glorifica, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. E contudo não o conheceis, eu porém o conheço. E se disse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram. Não tens ainda cinquenta anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra hoje vem nos dizer autoridade espiritual e o poder de Deus. Aqueles judeus morriam por causa da sua ignorância. Da sua mentira que eles viviam. E hoje será diferente disso? Hoje que nós estamos vivendo na realidade, será que nós estamos totalmente ao inverso, ao avesso desse evangelho? Não. Hoje muitas pessoas pregam o que acham que é certo. Não pregam o que é a palavra de Deus. Não pregam o que é o Jesus Cristo. Aqueles judeus não entendiam que Jesus era o verbo. Que no princípio de tudo, Ele estava lá. Quando se criou a luz, Ele estava lá. Porque nós temos um Deus trino. Um Deus pai, um Deus filho e um Deus Espírito Santo. No princípio de tudo, o verbo. A luz parou sobre a terra. Jesus presenciou tudo porque Jesus é Deus. Nós temos um Deus trino que é um próprio sócio. Você não acredita nisso ainda até hoje, me desculpe. Você não acredita no cristianismo. Nós temos que, a partir de hoje, crer que o próprio Cristo nos salva. Que o próprio Cristo é intermédio de nós perante ao Pai. Que o próprio Cristo pode restaurar as nossas feridas. Pode curar a nossa nação. Pode fazer de nós homens novos, mulheres novas, famílias novas. Paramos de correr atrás de pessoas. Paramos de correr atrás de falsas religiões. E focamos os nossos olhares, o nosso coração em Cristo. É isso que Jesus hoje vem dizer para aqueles judeus. O que vocês aprenderam, o que vocês vivem, verdadeiramente não é verdade. A verdade sou eu. E aqueles judeus começaram a indagar. Ao ponto de chamar o próprio Cristo de demônio. E Cristo com a sua autoridade. Com as suas ciências da palavra. Fala para eles, eu não sou mentiroso como vocês. Quando Abraão dava testemunho. Não é porque eu não tinha 50 anos ou mais. É porque eu estava lá presente. É porque o próprio Abraão me viu e glorificou-se. É isso que a palavra está nos dizendo. Se você tem ido na igreja. Se você que às vezes tem ido na igreja e tem olhado muitas vezes para o erro, para a falha do pregador, do padre que seja. É porque você não está vendo Cristo verdadeiramente. É porque você não está conseguindo enxergar Cristo como Abraão enxergou e se glorificou. E se ficou cheio de alegria. A partir de hoje, creia na palavra de Deus. Vá na igreja, olhe aquele pregador, olhe aquele padre. Mas deixe a palavra de Deus impactar o teu coração. Deixa Cristo fazer sinal na tua vida. Se você ainda não conseguiu ver isso, é porque você não encontrou Cristo verdadeiramente. Eu quero te dizer, meu irmão. Deus te ama. O Espírito Santo te consola. E Cristo te liberta. Olha para a palavra de Deus. Vá para a igreja. Vá para os grupos de orações. Mas vá com o coração aberto para você, assim como Abraão. Ver o próprio Cristo e glorificar. Que Deus te abençoe hoje nessa noite. Que Ele possa te cobrir de bênção. E olha que promessa. Se alguém guardar a palavra de Deus, não verá a morte. Terá vida, vida eterna. Senhor, toda a nossa vida. É isso que desejamos. Dá-nos, Senhor, essa graça e o prêmio eterno da salvação.